É isso aí galera, vocês estão aí novamente aqui ó, vocês podem ver aí ó, o teste que eu fiz pra vocês verem aí, o que que acontece quando vocês colocam aí uns bichinhos aí para os peixinhos, os betas e os gumpys, eles adoram, eles fazem festa, esta é a minha betinha fêmea, olha como é que ela gosta, coloquei pra ela aí ó, isso é aquelas larvinhas de mosquito, olha pra vocês verem, o bicho gosta demais, olha, fica atenção, quando ela vê ali ela corre e pega mesmo, se posar um mosquitinho ali, colocar ali uma larvinha, é toddy, é lanchinho pra ela, ela come mesmo, entendeu, com ela não tem não, mata gordinha, rosadinha, estou mostrando pra vocês aí ó, de vez em quando é bom colocar pra eles aí um suplemento, um bichinho pra eles, eles adoram, você que tem um betas, isso mesmo, você que tem um betas, coloca aí uma larvinha, e aqui nós temos ainda mesmo, eu vou colocar aqui ó, pra você ver se eu tenho um betas macho que eu tenho, olha pra vocês verem, ali são alguns gumpzinhos que ficam com ele ali ó, isso é um teste que eu estou fazendo, esses peixes juntos, isso é muito boa, olha pra você ver como é que eles atacam, aí pra você ver os gump ali, como é que eles ficam loucos, eles ficam loucos mesmo, doidos pra pegar e comer as larvinhas, isto pra eles é uma festa, belezura, mas é isso aí, segue aí o canal, é só podendo deixar aí né, um pouquinho no vídeo aí pra vocês verem um pouco aí, quem tem criação desses bichos, de vez em quando é, é bom colocar pra eles aí, segue o canal aí, turma aí ó, e dá aquele like aí, ajuda aí o canal pra continuar a tá fazendo os vídeos, coisas bacanas, né, do dia a dia, nós somos criadores, né, de peixes, né, tudo mais é isso, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!